Nesse vídeo você vai aprender a como ativar sua memória de longo prazo. Um checklist passo a passo com dicas práticas para implementar hoje mesmo. Memorização é um dos pilares fundamentais do seu aprendizado. Você precisa fazer a memorização do jeito correto para que o esforço que você está tendo desde a primeira fase de planejamento até a segunda fase de aquisição de informação não seja jogada fora. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui no canal. Antes de começarmos, salve aí no seu celular ou no seu computador o meu livro digital gratuito 11 estratégias avançadas de estudos. Como eu sempre falo, o aprendizado é dividido em três fases e lá dentro você vai encontrar técnicas específicas para cada uma dessas fases. Beleza? Então baixa lá, depois volta aqui para a aula. Deixa algum material aí para fazer anotações porque as técnicas que eu vou passar aqui hoje podem ser um pouco complicadas e valeria muito a pena se você anotasse o que eu vou falar e você testasse elas no decorrer da sua semana e dos meses que tem para vir aí. Técnica 1. Pense profundamente sobre o conceito e elabore uma explicação usando suas próprias palavras e eliminando quaisquer palavras difíceis. O que é isso? Isso é aquela famosa técnica de Feynman. Como é que um Feynman, aquele famoso fisicista, ele conseguia explicar para crianças conceitos complexos como a física quântica? O que acontecia é que ele pegava aquele conceito que está construído na mente dele por meio de conceitos mais complexos e ele ia reduzindo, dividindo esses conceitos em pedaços, em subpedaços, até chegar o momento onde o nível de complexidade era baixo o suficiente para quem tem 10 anos, para quem tem 12 anos conseguisse entender. Você pode tirar muito proveito dessa técnica quando você pega conhecimentos que são muito complexos e que são difíceis de você entender. Você simplesmente reduz ele ou busca informações, e aqui é uma coisa bastante importante, busca informações para que você consiga encaixar e reduzir esse conceito complexo em seus fundamentos. Uma das coisas sobre esse método que eu aprendi um tempo atrás foi fazer uma busca histórica sobre o conceito e entender de onde que ele surgiu, qual foi o raciocínio que as pessoas tiveram sobre aquele conteúdo, até chegar ao momento onde a gente tem agora. Uma dica extra aqui seria você pesquisar a história da matemática, se você tem dúvidas sobre matemática, porque você vai começar a perceber que até o formato dos números eles foram feitos ao longo de milhares de anos, não milhares, mas ao longo de vários anos onde a cada nova civilização aqueles números foram pegos da antiga e foram modificados um pouquinho. 2. Pense sobre como os novos conceitos que você está aprendendo ou vai aprender se relacionam com o conhecimento já aprendido. Olha só, estudante, memorização é igual à ativação de memória. Como assim? Você não veio do zero, você hoje tem um monte de informações armazenadas na sua cabeça que veio da sua jornada até esse momento. Exatamente por isso, você pode tirar bastante proveito dessas informações que estão aí, mas o problema, e isso já foi encontrado em pesquisas, é que se você começa a aprender um novo conteúdo e não ativa ou relaciona o conhecimento que você já tinha aprendido anteriormente com o conhecimento novo, o que vai acontecer com você é que você nem vai perceber o paralelo entre os dois temas. Então, logo antes de começar, faça esse exercício de começar a tentar relacionar os conceitos novos que você está aprendendo com os conceitos antigos. É basicamente um esforço que você vai fazer, estudante, para encontrar os links que estão ali, que já são feitos, a informação nova, ela tem alguma ligação com aquela informação antiga, você simplesmente vai buscar e trazer assim para o consciente essas informações. Isso vai facilitar bastante a memorização, porque quando você for aprender a nova informação, ela já vai ter meio que uma caminha para ela deitar, meio que um link pronto para que ela vá lá e se conecte, e facilita bastante a recordação no futuro. 3. Crie um mapa conceitual. Adriano, o que é um mapa conceitual? Olha, estudante, quando você tem muita informação para aprender, e isso é uma das dúvidas que vocês me mandam, caramba, é tanta técnica, cara, o que eu vou fazer primeiro? Então, eu falo para você, faça um mapa conceitual. O mapa conceitual é basicamente assim, você pega a matéria que você tem que aprender, você coloca a palavra-chave no centro e vai puxando delas os conceitos que formam aquela coisa. Então, você vai aprender marketing, aí você vê que tem o atendimento ao cliente, aí você vê que tem a identificação dos problemas, aí você vê que tem a definição do produto, aí pesquisa de mercado, todas as palavras-chave que eu acabei de falar aqui para você, estudante, tem a ver com o tema principal. Quando você vai estudar matemática, química, geografia e por aí vai, tem lá a palavra central e tem os temas que compõem aquela palavra central. Quando você faz um mapa conceitual, você tem numa folha um mapa completo daquilo que você vai precisar atacar. E quando você faz esse mapa conceitual, estudante, você vai memorizar muito mais facilmente a informação. Por quê? Porque, como eu disse na dica passada, você vai estabelecer as conexões entre os dois temas. Existem dois tipos de estudantes. Existe o estudante novato e existe o estudante expert. O estudante novato é aquele estudante que pensa o estudo como um trabalho de memorização constante. O estudante expert, ele entende o aprendizado como um aumento da complexidade do raciocínio. Como assim? Você tem modelos mentais e você vai fortalecendo esses modelos mentais, aumentando a complexidade deles. Então, a maneira como você vê matemática, a maneira como um professor de matemática vê matemática, é bem diferente. O que acontece é que você tem um modelo mental sobre matemática, dizendo para você assim, você tem que aprender português, você tem que aprender soma, subtração, divisão, aí você tem que aprender função, aí você tem que aprender geometria plana. No modelo mental do professor, o que ele tem? Ele tem matemática e aí ele tem várias linhas nesse modelo mental, onde é formado ali, por exemplo, geometria, cálculo. E aí está tudo conectado dentro de um único modelo. O que você precisa fazer é parar de dividir a matemática, o português e blá blá blá, em tantos modelos mentais assim e colocar tudo num só. Mas para isso, você vai ter que fazer o esforço de identificar as conexões entre os temas. 4. Crie uma sequência de tópicos. Olha, estudante, quando você está aprendendo uma informação, quando você está lendo um livro, assistindo um vídeo, é bem comum que você vai sendo levado pela didática do conteúdo, mas mesmo assim, mesmo sendo levado, mesmo gostando de consumir aquele material, boa parte dele está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Quando você faz uma sequência de tópicos, por exemplo, você está assistindo a aula e você vai anotando os tópicos que o professor está abordando. No final da aula, você tenta olhar para aquela sequência de tópicos e tenta ver com você mesmo, você pode até usar a primeira dica, que é a técnica de Feynman, para ver se você lembra de alguma coisa sobre aquela sequência de tópicos. Muitas vezes o que vai acontecer é que você lembra da primeira, você lembra da última, mas o meio ali está muito embaçado, está muito ruim de recordar. E isso é um problema, correto? Então, para você resolver isso, aí você vai precisar fazer um esforço extra. Você vai precisar ler aqueles tópicos, você vai precisar buscar num material complementar, tirar dúvidas com o professor. Está entendendo? Por quê? Porque do que adianta, estudante? Você continuar seguindo em frente nos seus estudos, continuar aprendendo aquela matéria, continuar estudando da maneira como você está estudando, sendo que os tópicos estão sendo esquecidos à medida que você avança. Você precisa fazer um trabalho de aquisição desses novos tópicos, mas também é necessário que você faça um trabalho de manutenção deles. Então, de nada adianta você aprender algo hoje para esquecer amanhã. Você tem que fazer um esforço contínuo para que essa informação se torne permanente aí na sua cabeça. 5. Crie um diagrama. Esse diagrama aqui é importante. Cara, se você não estiver anotando, anota-se daí, porque esse daí é poderoso. Quando você está estudando matemática, física, alguma coisa que necessita que você construa um argumento, ou construa um racional, tipo passo 1, passo 2, passo 3 de resolução, tipo algoritmo do Bhaskara ou algoritmo da racionalização, você precisa lembrar de o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer segundo, o que eu tenho que fazer terceiro. Você tem que lembrar dessas coisas. Então, para fazer esse trabalho de recordação, um exercício que pode te ajudar e que vai facilitar que a recordação futura seja mais fácil, é fazer um diagrama. No diagrama, você tem passo 1, você faz um ciclo nele, você explica o ciclo, aí você desce aqui, passo 2, você explica ele, passo 3, até chegar no final do raciocínio. Está entendendo? E isso você repete até o ponto onde vai estar automático, onde, como um professor, você vê um exercício e você sabe exatamente o que precisa acontecer. Se você aprendeu o raciocínio essa semana, vai demorar muito até essa automaticidade se fazer presente em suas habilidades. Então, é por isso que vale muito a pena, estudante, você ter aí essa prática de fazer diagramas do raciocínio utilizado para a resolução daquele exercício, daquela questão, daquele tópico, daquele conceito. Eu tenho mais duas super dicas para passar para você. Mas agora, para você se tornar um estudante realmente eficiente, você precisa, para além de treinar a sua memória, que é o tópico do vídeo de hoje, você precisa aprender a se planejar, você precisa aprender a fazer a aquisição do conteúdo, a consolidação desse conteúdo na sua memória, como fazer revisões. E justamente, tudo isso eu ensino no método Aprender de Primeira. Pensa aí, como fazer o planejamento, planejamento semanal, planejamento diário, planejamento semestral, como eu faço a aquisição do conteúdo, como eu faço a aquisição do conteúdo que é mais complexo, que é mais fácil, de livros, de apostilas, como eu memorizo, memorizo fórmulas, como eu memorizo textos, como eu memorizo o conteúdo que vai cair na prova, como eu estudo apostilas, livros, revistas. Todo esse conteúdo eu passo para você no método Aprender de Primeira. Agora é o seguinte, eu só abro 10 vagas todo mês, porque eu faço uma mentoria. Então, essa mentoria, estudante, é o quê? É um mês inteiro onde eu vou treinar você para estudar com eficiência. Então, você entrando no método Aprender de Primeira, você entra em contato comigo, e a gente agenda essa mentoria um mês inteiro. São quatro sessões onde eu vou treinar você, onde eu vou responder suas dúvidas, onde a gente vai criar um plano só para você, para que você aplique no seu aprendizado e já verifique uma melhora ao longo das próximas semanas. Dica 6. A dica 6, estudante, é bem interessante. É o seguinte, considere como esse conceito se relaciona pessoalmente ou como ele se relaciona com a sua vida. Ora, estudante, a gente já descobriu há muitos anos que informações relacionadas com a nossa vida, informações de interesse, fofoquinhas e tudo mais. Essas informações são memorizadas com uma rapidez muito maior. Então, quando você traça um paralelo entre a sua vida e aquela matéria que você está estudando, isso tende a fazer com que essa informação fique mais fácil de ser recordada. Isso você pode utilizar principalmente para quando estudar ciências sociais, ciências humanas e por aí vai, porque essas informações, elas são mais facilmente percebidas percebidas como parte do nosso cotidiano. A última dica é uma das dicas mais difíceis, mais complicadas, mas mesmo assim, estudante, é uma das mais poderosas. Olha só, a memorização, ela vai acontecer, principalmente aquela lá na memória de longo prazo, através da criação de pistas. O que tende a acontecer, estudante, é que conforme o tempo vai passando, as pistas que você foi criando, várias pistas, sei lá, você criou 10 pistas para recordar o mesmo assunto, elas vão meio que desaparecendo, ou perdendo a força. E aí, somente pouquíssimas dessas pistas podem ser ativadas para que aquela memória seja lembrada novamente. Você pode perceber isso, por exemplo, quando você está andando em um lugar, e o cheiro que estava naquele lugar te lembra de alguém do seu passado, ou te lembra de uma comida do seu passado. E é interessante porque é aquela pista em específico que fez com que você se lembrasse daquela informação. Não foi o seu esforço consciente. Então é bastante importante que você elabore pistas. Você pode fazer isso através de mnemônicos, você está lembrando de alguma informação. Por exemplo, a fórmula do juros simples, para mim, é um macaco que pulou num trampolim, cai em cima de um cavalo, que arromba uma casa e se assusta. Por quê? Porque tem uma mesa de chá, tem uma foice tomando um chá com uma iguana, e de repente o relógio toca. Ou seja, é um conjunto de pistas que não fazem sentido, e eu construí uma história para lembrar de uma fórmula matemática. Entende? Então é muito fácil fazer isso daqui, e umas dicas que eu posso te dar é o seguinte, não é só mnemônicos. Qualquer coisa visual te ajuda com isso. Então você vê um vídeo onde é utilizado de maneira prática aquela informação, ok? Vê um professor explicando em vídeo é melhor do que ler um livro para questões de recordação. Tipo, você está lá estudando sobre o Napoleão, você vê um vídeo sobre essa explicação, você tenta ver algumas imagens comuns que foram pintadas sobre ele no passado, para que você entre mais num contexto da vida dele, de forma a criar várias pistas para se lembrar mais daquela informação. Criar uma história sempre ajuda também. Agora, estudante, é com você. Olha, estudante, para avançar, você vai precisar fazer bastante práticas. Essas técnicas que eu passei aqui não são técnicas que você pode simplesmente utilizar hoje. Exatamente por isso que eu recomendo demais que você tenha isso anotado para que você experimente ao longo das próximas semanas. Por esse vídeo é isso. Eu quero que você, estudante, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades. Eu vejo você amanhã, porque aqui na Autodidatas Academy tem vídeos todo santo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri